Marino, obrigada pela vitória muito impressionante. Você ainda não teve chance de assistir, mas como você está sentindo agora? Como você se sente sobre a sua performance? Mas a gente conseguiu colocar a estratégia em prática, praticamente em todos os rounds. Consegui fazer ela entrar no meu jogo e saí com a vitória. Sim, estou muito feliz com a performance. Talvez não tenha sido o mesmo que em outras lutas de mim, mas nós sabíamos que isso tinha que ser uma luta mais estratégica do que a maioria das outras, por causa do perigo que ela mostrava no campo. Mas, em geral, eu acho que eu consegui dominar e colocar essa estratégia em prática durante a maioria das 5 rounds. A segunda round foi a única que ela ganhou. É onde ela teve sucesso no campo. Eu me perguntava, como difícil foi essa round para você? E é um teste mental de saber como boa ela está no campo e estar em alguns lugares ruins? É, a segunda round foi a única que ela realmente conseguiu impor o jogo dela. Como foi para você estar na hora, estar naquela situação por baixo dela, e sabendo do risco que estava rolando. Como eu sempre falo, todas as meninas que eu lutei dentro do FC eram extremamente duras e queriam sempre o mesmo jogo, a luta de chão. Então, eu venho trabalhando isso há muito tempo. Vocês não têm noção. Graças à estratégia do meu time, do meu treinador de grapp, Igor Soares, do meu head coach, Márcio Malco, a Luane, que veio nos ajudar como coach também. Então, graças a essa estratégia que a gente conseguiu colocar nesse camp, eu me senti tranquila, como em todas as lutas eu me sinto. Eu nunca fui finalizada. Tudo bem, é a Mackenzie, é a Mackenzie, mas eu não me senti perto de ser finalizada. E vocês não viram? Eu quase finalizei ela. Só isso. Sim, eu fui treinando para isso durante meu entire UFC carreira. Eles sempre me senti contra grapplers. Então, eu fui aprendendo um pouco no trabalho também. E, eu sei, eu sei que Mackenzie é Mackenzie, mas eu nunca estava em danger de ser submetido. Às vezes eu não me senti como isso. E isso não aconteceu ainda no UFC. E eu não sei se vocês acertaram, mas eu tive um triângulo de armamento ali, com ela por um pouco. Talvez eu quase acertou ela. Eu ia perguntar sobre isso. Eu ia dizer. Você não estava em danger de ser submetido. Ela estava em danger de ser submetido. O que estava indo em sua cabeça? Você estava tipo, e começou a escorregar tudo. E eu digo, vai ser na próxima. Dessa, não vai. Sim, eu senti que estava bem bloqueado. Mas, você sabe, uma vez que começou a se agirar um pouco, nós já estávamos em sujeitos. Então, veio um ponto em que eu tive que deixar. Então, ok, talvez na próxima vez eu vou dar outra vez. E você ganhou um monte de momentum quando a luta continuou. Eu me perguntava, tinha algum ponto na luta em que você pensava, eu tenho isso, eu sei que não tem jeito que ela vai me derrubar? Ou você se sentiu até o final? Teve algum momento na luta em que você sentiu uma mudança de momento ali? Que, pô, agora eu estou tranquilo. Agora eu tomei controle. Ou foi uma luta que você teve que ficar lá, prestando atenção a luta inteira? Não, sinceramente, eu vi ela em todos os rounds muito tensa. Tensa com as minhas mãos. Então, ela não conseguiu vir para cima como queria. Só nos últimos rounds que o corner dela deve ter dito, vai com tudo, vai com tudo, senão vai perder a luta. Mas aí eu já estava mais ligada e me mantive calma, né? Para vencer todos os rounds finais e sair com a vitória. Sim, não foi um momento, mas eu senti que, como a luta foi passada, ela estava começando a sentir um pouco mais intensa sobre o meu poder, ou com os strikes que ela estava tomando. E até quando, eu acho que a coach probably disse que ela tinha que ir para o broke, e aí foi quando ela puxou um pouco mais. mas não tinha nenhum ponto no jogo em que eu pensei, ok, eu tenho isso, eu tenho que ter atenção durante o todo. Então, nós sabemos que vai ser grandes luta para você em frente. Você foi muito respeitosa com a Carla Esparza, por dizer que ela está esperando agora, basicamente, para o título. Eu quero dizer, você acha que ela merece esperar e pegar o próximo giro? Ou você acha que com essa performance, talvez eles deveriam falar com você sobre poder lutar para o título? Você foi super respeitosa com a Carla, falando que a vez é a dela agora, mas você não acha que, de repente, essa performance pode acabar, de repente, colocando na frente da fila? Eu jamais vou negar uma chance dessa. Mas, para mim, a Carla deveria ser a próxima, e não a Zang. Mas, como a luta já foi casada, a revanche com a Rose, então, essa luta vai acontecer. Se o UFC me der essa oportunidade, com certeza eu vou agarrar. Desculpa, Carla, mas, se isso não acontecer, eu espero a Carla ir lá, ganhar o cinturão, e a gente faz uma revanche aí pelo título. Sim, isso é a coisa. Eu realmente acho que a Carla é a pessoa que deveria ter sido a luta do título agora, e não o Lee Lee, mas, se a UFC me ofereça um luta do título antes dela, eu poderia dizer não para ela, mas, sabe, eu preferiria deixar ela ir, lutar para a luta, talvez ter essa luta, e então nós podemos fazer o rematch para a luta. Mas não pode demorar muito. Não posso ficar esperando. Mas eu não tenho todo o tempo no mundo, então, sabe, ela tem que ir. Então, eu ia dizer, isso é interessante, né? Se há um luta do título e a Carla está esperando, eu quero dizer, você considera esperar também, e ser, como, segundo? Ou você acha que precisa de outra luta antes de lutar pelo título? A gente já está em uma situação em que, pô, já tem uma pessoa na fila esperando e vai ter uma luta ainda para acontecer, né? Você esperaria a tua vez, né? Deixar rolar essa luta para daí a outra lutar, para daí você ter sua oportunidade? É muito difícil, porque, normalmente, quem luta pelo cinturão vai querer defender depois de seis meses. É o que está acontecendo. Então, é difícil esperar. Então, se demorar demais, eu vou ter que fazer mais uma luta ali com as meninas da frente. Se acontecer de aparecer antes, eu vou estar pronto para o cinturão. Se não é Carlos Barros, se não é um título, eu acho que Joani e Jacek são os nomes que as pessoas trazem lá. Jan Janan também. Ou seja, ou seja, esses nomes significam mais para você ou uma luta que você quer nesse momento? para mim, ela não deveria estar no ranking, porque ela não luta mais. Então, ela deveria dar espaço para as outras meninas que estão batalhando, que estão lutando três vezes ao ano aí para conquistar o seu espaço. Pode ser a chinesa? Quem for. Pode ser. Mas eu prefiro que seja alguém na minha frente. Ou então, lute pelo cinturão. Rápido. Bota a Carla. Ou se não quiser, eu estou lá e vou pegar o seu cinturão. Eu já disse que ela não quer me lutar. E, vamos ser honestos, ela não deveria estar no ranking agora, porque ela já está no action por muito tempo. E se ela não quer me lutar, eu acho que ela não quer me lutar. Mas o problema é que ela está mantendo um lugar muito importante no ranking. E há tantas meninas que estão lutando duas vezes a ano, três vezes a ano, tentando chegar a isso. E esse lugar está bloqueado. Então, se não é ela, Xaoyan Nan seria uma boa luta. então, ela está em frente. Então, é assim que eu tenho que continuar. Continuar em frente. E se o cinturão acontece e querem defender rápido, dê-la para a Carla depois disso. E talvez eu possa lutar novamente. Legal. Se não, dê-la para alguém mais. E nós vamos continuar. Marina, tudo bem? Eu queria... Basicamente, durante os cinco assaltos, a Marquinhos teve duas oportunidades que ela aproveitou muito bem. E no quarto assalto, ela perdeu o assalto, mas em questão de segundos, reverteu e caiu montado. A velocidade dela nas transições, na luta de solo, algo te chamou a atenção? Deu para sentir o quão forte ela é na luta agarrada? Ela é, não sei quantas vezes, campeã mundial do jiu-jitsu, né? O forte dela é esse. A gente já sabia disso. Então, o nosso camp foi todo voltado para isso. E... Teve duas oportunidades? Ela teve... Segundo round... E no quarto, né? Então, ela teve duas oportunidades de ter uma vantagem sobre mim. Então, eu acredito que... Eu fui superior em todos os outros momentos, né? Inclusive, em segurar e não deixar ela avançar, né? Ela não conseguiu progredir. Jiu-jitsu é progressão, você progride e finaliza. Então, eu consegui me manter calma e travar o jogo dela ali. Mesmo que eu tenha levado os socos, mas isso pra mim não tem problema algum. Faz parte do jogo, do MMA. Assim como eu coloquei meus melhores golpes, né? Aquele triângulo de mão que você quase encaixou, que você, enfim, encaixou, né? É uma posição que você tá treinando especificamente? Era uma carta na manga pra essa luta? Então, eu tenho várias cartas na manga, né? Não consegui mostrar ainda. Essa finalização é uma das que eu sempre fiz, desde que eu iniciei no jiu-jitsu. Então, eu sempre finalizei todo mundo. Sempre finalizei todo mundo. Claro, quando encaixava. Finalizava todo mundo na academia com esse golpe. Claro, na segunda tentativa a galera já tava ligada. Mas ali com a Mackenzie foi... Eu encaixei bem. Faltou detalhe ali. Tava muito escorregadio. Sei lá. A vaselina passou pra cá. Mas eu consegui encaixar bem ali. Ela se manteve calma como ela é, né? Tanto pra atacar quanto pra se defender no jiu-jitsu. Me chamou muita atenção o seu discurso depois da luta. Você falou que sim, tem meninas na sua frente no ranking pra não estar pro cinturão. Você não pediu pelo cinturão de forma enfática. E é uma postura que a gente não vê hoje muito comum no mundo do MMA. Em algum momento na sua trajetória você chegou a pensar em talvez mudar essa postura e ser um pouco mais enfática ali? Porque às vezes muita gente corta caminhos com isso. Claro. Entendo isso. Vou dar um exemplo. A Mackenzie, antes da luta, só falava em cinturão, falava em cinturão, falava em cinturão. Eu não gosto de falar por quê? Porque eu prefiro subir no ortógono, mostrar o meu trabalho e eu tenho certeza que a organização, o DEN, a MIC, o UFC vai ver que eu sou merecedora de disputar o título. Então, não adianta eu falar, chegar lá e fazer uma... Pega a luta de cinturão só por pegar, só pelo dinheiro. E aí não faz uma boa luta, não representa pra quem pediu o cinturão. Então, eu prefiro esperar. Óbvio, eu mostro que eu tenho interesse. A qualquer momento eu estou esperando esse momento. Então, quando chegar essa oportunidade eu vou mostrar e não vou ficar pedindo, entendeu? Duas vitórias seguidas em dois man-eventes. Dez assaltos disputados em dois man-eventes. O quanto isso... E agora você acabou de vencer uma top 5. O John já falou sobre possíveis rivais, próximos passos. No mundo ideal pra você... Voltando com essa honestidade que você acabou de falar. Quando você luta, qual é o seu planejamento com a sua equipe? Quando você pisa de novo no ortógono, já que a categoria entre asas está um pouco truncada. É, então, assim, todo lutador quer lutar, né? Tirando alguns ali que estão no início do ranking. Mas a gente não pode ficar só treinando, esperando, esperando. A gente precisa de tempo de luta, ritmo. E se eu ficar sentada esperando toda aquela fileira ali chegar na disputa de cinturão, vai demorar um século. Então, se... Depende de quem vencer na luta agora contra a Rose, né? Se a Zang ganha, o que vão fazer? Vão dar uma revanche de novo? Aí vai ficar uma coisa muito embolada. Mas tem que dar oportunidade pras outras meninas que estão chegando. Eu acredito que eu mostrei dentro desses dez rounds aí, que eu fiz dois man-eventes, que eu posso chegar nessa oportunidade de cinturão. A Carla está na frente, mas, sei lá, ela pode não estar disponível e eu vou estar esperando. O último, então, se você puder mandar aquele recado tradicional para os fãs do Brasil. Marina Rodrigues, o que podemos esperar de você em 2022? Fala, galera! O que vocês podem esperar de mim é isso que eu estou mostrando em todas as minhas lutas. É muita... Mas é vontade, sabe? A minha vontade de vencer é maior do que tudo. E isso colocando com a minha agressividade, com meus golpes ímpares. Então, eu acredito que a minha luta é sempre só para frente. E eu tenho certeza que todos os fãs de luta gostam de ver. Então, pode esperar aí. Sempre uma Marina melhor que a outra. É só o... Não? É... Eu... 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 Eu...